Eu sou Ivonilo Prassiano e estou no Ânsio Gastronomia Fábio Feli. Estamos conversando sobre a vida do Fábio, a vinda dele para Fortaleza. Fábio é de Roma, nasceu na Itália. Ele veio da Itália há uns 10 anos, 15 anos atrás, está em Fortaleza e realmente ele é uma pessoa que hoje faz parte da gastronomia cearense. A minha comida é 100% italiana, claro, tendo conta dos produtos que você encontra aqui em Fortaleza. A minha comida, sendo de Ânsio, Ânsio é uma cidade do mar, é principalmente de mar e fruto do mar. Aqui no mercado de Fortaleza tem muitas, muitas, muitas coelhas de fruto do mar. Lagosta, camarão, polvo, lula. Esse material aqui, esse pescado, a gente faz um objeto italiano. Foi um prato de conchilhões, uma massa italiana que chega da Itália, com asparago, tomate de cereza, aglio, um pouquinho de pimenta e camarão do mar. Duas dentes de aglio, duas colheres de extra virgem. Isso é umے dentre, umpoie de pimenta, um chico de quito deeds eaking, E aí, senhoras e senhores. Conchilhões, gambe e aspargios. Vou aqui provar. É uma delícia. Realmente está maravilhoso. E aí, senhoras e senhores.